Olá pessoal, meu nome é Fernando Rabelo e entre outras coisas eu sou educador físico, educador físico provisionado, provisionado em capoeira, onde sou também pela Confederação de Brasileiro de Capoeira, mestre de capoeira. Pois bem, hoje eu vou mostrar para vocês um exercício bem simples, que é para ser feito três vezes ao dia, doze repetições cada sessão, e esse exercício vai lhe trazer benefícios à coluna cervical e a todo o funcionamento do seu organismo. Naturalmente que não é um exercício meu, ninguém é dono de nenhum exercício. Esse exercício a gente pratica na capoeira desde os primeiros dias de treinamento e ele vai pela vida fora, sendo praticado com uma intensidade, uma amplitude maior ou menor, dependendo do caso, dependendo do seu objetivo, no momento. Pois bem, vamos a ele. Espero que vocês gostem. Até já. Solta o ar aqui, tomo o ar. Variação sentada. Muito bem, pessoal. Esses são os exercícios que eu disse. Eu queria complementar dizendo que ele foi demonstrado aqui por... a pedido de uma das minhas filhas, a Juliana, né? E foi um prazer imenso ter feito esse vídeo, mostrando para ela e que hora eu compartilho com vocês. Tenho certeza. Quem fizer esses exercícios três vezes ao dia, doze vezes cada vez, com calma, com tranquilidade, durante três dias você vai ver o efeito na sua vida como um todo. Não vai ser só na sua coluna cervical que ele vai ter efeitos benéficos, mas sim na sua vida inteira, em todos os aspectos. Tá bem? Nesta época de uso de muito celular, em que nós ficamos abaixadinhos assim, esse exercício pode ser útil. Tá bom? Tentem aí. Espero que tenham gostado.